Eu tava forrando a cama A cama pro meu amor De um vento na roceira A cama se encheu de flor Leva eu saudade, se me leva eu vou Cajueiro pequenino Carregadinho de flor Eu também sou pequenina Carregada de amor Leva eu saudade, se me leva eu vou Eu também sou pequenina Eu tava forrando a cama A cama pro meu amor Ter um vento na roceira A cama se encheu de flor Leva eu saudade, se me leva eu vou Meu amor não era esse Nem a esse eu quero bem Vou ficar amando a ele Enquanto meu amor não vem Leva eu saudade, se me leva eu vou Eu tava forrando a cama A cama pro meu amor Tem um vento na roceira A cama se encheu de flor A cama se encheu de flor Leva eu saudade, se me leva eu vou A flor que eu vou A flor já tá quebrando A flor já tá quebrando A flor já tá quebrando Eu sou flor branca amorosa Eu te amo por capricho Pra matar as invejosas Leva eu saudade Se me leva eu vou Eu tava fogando a cama Pro meu amor Pro meu amor Pro meu amor